Oi pessoal, como vocês estão? Que alegria! Mais um vídeo aqui no nosso canal, a gente está falando um pouco nesses últimos vídeos sobre desejos meus, sobre sonhos, sobre a minha vida mais pessoal, está sendo leve. Obrigado pela audiência e se inscreva no nosso canal, deixe um joinha aí também, porque é muito importante. Hoje nós vamos falar sobre igrejas e principalmente algumas que eu tenho muita vontade de conhecer. Primeiro eu gostaria de dizer também que a gente já fez um tour lá na minha paróquia em Paropevas da igreja. Traqui o link, se você quiser saber onde é a igreja matriz, onde eu celebro missa, não deixe de ver que eu vou apresentando. Nossa igreja lá está em construção, já tem tempo, espero que acabe, antes do apocalipse, para dar um tempinho aí. Mas obra de igreja se arrasta mesmo. Eu gosto muito de visitar igrejas quando eu viajo para algum lugar, porque eu acho que ali tem muita história, muita arte, muita cultura também. Então eu acho às vezes que é uma ignorância, às vezes para falar, eu não sou religioso, eu não sou católico, eu não vou entrar numa igreja para ver. Uma vez eu sofri uma crítica por isso, que eu fui num mosteiro budista, no Espírito Santo, e alguém me fez um comentário lá dessas pessoas pesadas, dizendo o que eu estava fazendo ali no mosteiro budista. Eu respondi, eu estou visitando, né? Estou um turista, estou visitando o mosteiro budista, né? Eu não ia deixar de não ir, porque é um lugar tão bonito, e a cultura budista, a religião budista também é algo tão bonito. Por que eu não iria lá? Sei lá, se eu vou num país muçulmano, que eu ainda não fui, eu não vou visitar uma mesquita porque eu sou católico? Acho que isso é ignorância, é falta de cultura. Se a gente tem uma oportunidade de ver, principalmente essas obras históricas tão bonitas, por que não, né? Você não é católico, você vai no Vaticano, na Itália, não vai no Vaticano, porque é um lugar extremamente católico, não vai conhecer a Basílica de São Pedro, a Praça de São Pedro, a Capela Sistina, que é uma obra-prima da humanidade, não tem sentido, não se explica isso, né? Então não tem nenhum problema. E, gente, esse é um parênteses, existe muito mais o que nos une do que nos desune, isso é uma verdade, a gente tem que se apegar muito a isso, chega de guerra, isso é desnecessário, e não constrói, não faz com que o Evangelho cresça de verdade. Então, eu já visitei algumas igrejas que me marcaram muito, poderia citar, por exemplo, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que fica em Aparecida do Norte, no estado de São Paulo, a Basílica de São Pedro, que está no Vaticano, lá em Roma, inclusive a Basílica de São Pedro é a maior igreja do mundo, e pelas leis da igreja não se pode construir uma outra igreja que seja maior do que ela, a segunda maior igreja do mundo é justamente a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, então, essas duas, de maneira muito especial, foram igrejas que me marcaram muito, assim. Tinha pra mim uma simbologia, uma coisa assim que me tocou profundamente. E uma terceira que eu poderia citar também, que acho que talvez foi a igreja que mais me comoveu quando eu estive, foi o santuário dedicado ao Papa João Paulo II em Cracóvia. Então, foi uma experiência muito bonita que eu tive ali também, assim, porque eu admiro muito o Papa João Paulo II, São João Paulo II, e foi uma realização de vida. Inclusive, eu fiz até uma promessa aquele dia, acho que eu estava com uns 2, 3 anos de padre, que quando eu fizesse 10 anos de padre, eu iria lá de novo para agradecer. O ano que vem, estou aceitando até presente, se alguém quiser bancar a viagem pra Polônia, pra ir pagar a minha promessa, essas promessas sem jeito que a gente faz, né? difíceis de serem cumpridas. Mas agora vamos falar 3 igrejas que eu tenho muita vontade de conhecer. A primeira é de Santa Terezinha, em Lisier, na França. Por quê? Ainda não fui. Apesar de ter ido na França, eu não cheguei em Lisier. Porque é uma figura que eu admiro demais. Eu sempre gostei de Santa Terezinha. Santa Terezinha nunca fez nada de extraordinário. A igreja concede um título que é o doutor a alguns santos. Não tem mais que 30, é uns 20 alguma coisa, não sei exatamente, que a igreja reconhece como doutores. Por quê? Contribuíram de forma significativa para a doutrina da igreja. E Santa Terezinha é uma. Só que Santa Terezinha não escreveu nada de extraordinário, assim como Tomás de Aquino, Agostinho, que são tão conhecidos. A colaboração que ela deu, justamente, foi o amor. Ela é chamada de a doutora do amor. Então foi uma jovem que viveu a simplicidade de forma tão intensa que ela se tornou uma pessoa virtuosa mesmo. Eu lembro que a primeira experiência que eu tive, assim, com a figura de Santa Terezinha, foi no primeiro ano de seminário, lá no Paraná. Eu lembro que a minha mãe estava com um problema, assim, no útero, uma coisa assim, e eu estava angustiado demais por estar longe, por não poder fazer nada e tudo mais. E, assim, aguardando exame de biópsia, aquela coisa toda, uma angústia profunda, assim, no coração. E aí eu estava ali no pátio do seminário, no jardim, e tinha um seminarista que estava colhendo rosas. E aí eu perguntei, onde é que tu vai levar essas rosas? Achei que era para a capela do seminário e tudo mais. Aí foi com o meu altarzinho de Santa Terezinha. Ele era devoto. E aí, quando ele falou aquilo, parece que me veio uma coisa, assim, no coração que eu deveria conhecer mais aquela história. Porque se fala que quem faz a novena de Santa Terezinha, e quando alcança a graça, a pessoa ganha uma rosa, de forma despretensiosa, não é que vai atrás da rosa. Alguém te oferece uma rosa, que significa que você alcançou aquela graça. E quando eu ouvi falar de Santa Terezinha, eu fui atrás, assim, de saber da história e tudo mais. E aí eu liguei para a minha mãe e disse, mãe, vamos fazer uma novena de Santa Terezinha? Ela fez lá do Pará e eu fiz lá do Paraná. E a gente fez aquela novena. E eu lembro que, quando eu terminei a novena, esse mesmo seminarista, eu lembro o nome dele, inclusive, é Álvaro o nome dele, ele me deu uma rosa. No nono dia, assim, de forma muito despretensiosa. Para mim foi emocionante aquela situação. E aí logo que saiu o resultado da biópsia, graças a Deus, não tinha nada, assim, de grave, como estava suspeitando também. Então, assim, ainda tem um compromisso de ir em Lisier, na França, na igreja de Santa Terezinha. Uma outra igreja que eu tenho muita vontade de ir também é na Itália, em Pitreusina, que é a terra de Padre Pio, que também é um outro homem, assim, que eu admiro demais. É um Francisco de nosso tempo, assim, mais recente, que viveu profundamente a espiritualidade de São Francisco. Um luzeiro, assim, um homem extraordinário, né, que recebeu os estigmas, né, que são as chagas nas mãos. Durante muitos anos, décadas, a mão dele sempre escorria sangue, tinha chagas nas mãos dele. Então, um homem, assim, que me despertou desde cedo também um contato com a igreja, assim. Eu via nele um exemplo de sacerdote, de vida religiosa, uma pessoa dedicada, doada inteiramente a Deus. Eu admiro muito. Então, ainda quero ir lá em Pitreutina, na Itália, para visitar a igreja de Padre Pio. E uma outra igreja também, que eu tenho muita vontade de conhecer um dia, está no México, na cidade do México, que é a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. Guadalupe é uma história, assim, incrível também, assim, o retrato, né, o ícone de Guadalupe. Era o índio Juan Diego, que ele teve visões de Nossa Senhora. Nossa Senhora aparecia para ele e pedia que se construísse ali uma igreja, naquele lugar. Juan Diego, então, foi até o bispo e falou que aquela mulher falava que se tinha que construir uma igreja naquele lugar. Por ser índio, ele não tinha, assim, né, se achava que o índio, naquela época, não tinha grande conhecimento. O bispo não deu muita atenção em tudo, mas ele insistia muito nisso. Até que um dia o bispo pegou e disse para ele o seguinte, pergunta quem é ela, né, quem é esta mulher. Aí ele foi, mais uma vez se encontrou com Nossa Senhora e aí ele transmitiu o recado, né, ele queria saber quem você era. E Nossa Senhora mandou ele colher flores e ele botou naquele esponcho que os índios usavam e tudo mais, era inverno. E essa flor que ela mandou colher não tinha no inverno, por conta do clima e tudo mais. Mas no lugar que ela mandou tinha essas flores, ele colheu e colocou essas flores, assim, no braço, né, aqui no peito, e levou até o bispo. E quando ele levou até o bispo, estava estampado na roupa dele o ícone de Nossa Senhora de Guadalupe. Esse ícone, a história, né, ele, assim, ele vence o tempo. Primeiro, assim, o material, é um material extremamente, já tem 500 anos que isso aconteceu, é um material extremamente vulnerável e que pelo tempo mesmo já deveria ter sumido, né, se decomposto, mas permanece lá. Se eu não me engano, na década de 70, a gente vai botar aqui a informação direitinho, a igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, ela sofreu um ataque, uma bomba, que destruiu tudo ao redor, mas o ícone ficou ali também intacto, em uma época que não tinha uma estrutura de segurança em nada. Mas o inacreditável, assim, desse ícone também, de Guadalupe, é que foi permitido, a igreja permitiu que estudasse, cientistas estudassem ele, né, e ele tem coisas extraordinárias ali. O primeiro manto de Nossa Senhora, ele traz umas estrelas, você vai observar, que a astronomia identifica como estava o céu do México naquele dia da aparição de Nossa Senhora ao índio Juan Diego. Numa visão de microscópio, evidente, observando o globo ocular da imagem de Nossa Senhora, você vê figuras milimétricas ali, do índio, do bispo, do povo de Deus, que só dá para ver mesmo por microscópio, é impossível de ver em olho nu. E esse quadro também, se você pega e tapa, assim, uma parte do rosto de Nossa Senhora, o semblante é triste. Se você tapa a outra, é um sorriso. E expressa justamente isso, a dor de Maria pela ingratidão dos filhos para com o seu filho Jesus, mas também a alegria de ela gerar. Então, essa igreja, assim, eu tenho muita vontade de conhecer ainda, quero ir, né, no México, porque eu gosto muito, assim, da espiritualidade de Guadalupe, até por ter aparecido para um índio, né, acho que diz muito como aparecida no Brasil, para pescadores, Fátima em Portugal, para pastorinhos, então a mensagem é muito clara. É sempre que são para pessoas simples, as pessoas que descomplicaram a vida, que se encantam pelos simples, aquelas pessoas que são as preferidas de Deus também. E nos deixa uma mensagem muito importante, porque às vezes a gente fica nessa paranoia, assim, dessas coisas extraordinárias, e a gente esquece de viver o simples, a simplicidade de se encantar pelo povo. Essas são as três igrejas, eu espero um dia aí para eu fazer vlog, para mostrar para vocês, para postar no Instagram. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, a gente vai deixar imagens aqui dessas igrejas, para quem sabe você ir também marcar o padre lá, vou ficar feliz. E lembre-se de mim, se você estiver lá também. Um beijo no coração, que Deus abençoe.